O senhor vê aqui o Padre Carlos, vigário aqui da área pastoral São Pedro, que vai falar pra gente desse momento, né? Uma avaliação positiva, Padre, nessa noite especial, onde os jovens realizaram a Via Sacra dramatizada. Como é que o senhor avalia esse momento todo especial aqui na área pastoral São Pedro? Boa noite. Boa noite. Quem esteve presente vai concordar comigo, né? Eu acho que foi uma participação muito positiva. Os nossos jovens são muito criativos, né? Eu sempre tenho dito que nós temos verdadeiros atores e atrizes aqui na nossa área pastoral. Nós temos que investir nesta pastoral, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. E outra coisa que me chamou a atenção foi o silêncio do povo, né? Porque era um grupo razoável, houve muito silêncio, participação. Na rua o pessoal ia parando, ia participando. Acho que só isso já valeu, né? Como momento de evangelização. E agora a pastoral São Pedro realiza a Semana Santa, né? Então convidar o fiéis aqui da área a participar desse momento tão especial, que é a Semana Santa, a Semana do Senhor. É a celebração da Grande Semana Santa, a Semana Especial, que toda a igreja celebra, né? Claro que a área pastoral não ia ficar por fora dessas liturgias, né? Então já fizemos uma programação, amanhã vamos entregar essa programação. E se Deus quiser, ela vai ser bem participada. Embora este ano parece que nós vamos ter um grande desafio, que é as chuvas, né? A gente rezou tanto pra que chovesse, né? Então não vamos pedir pra parar não, né? Nosso Senhor sabe, né? Precisamos encher o açude de São Mateus, né? O Sousa, né? As caixas d'água, as cisternas, né? Então nosso Senhor sabe o que é melhor pra nós, né? Como eu disse hoje na celebração, Que essas coisas não desanimem a gente, pra gente não participar, né? Mas cada um dê o seu jeito, se organize e vamos fazer, se Deus quiser, Uma celebração santa, uma santa semana para todo o povo. A mensagem que o Senhor deixa final para os devotos, é... Participar também, se engajar mais. E a juventude, né? Que deseja participar também aqui da área pastoral São Pedro. A mensagem do Senhor também desse incentivo para convidar. Olha, eu sempre disse e repito, né? Na nossa área pastoral, nós acolhemos a todos, né? A única coisa que eu peço é que a gente respeite a caminhada da igreja, né? Agora, paróquia renovada, sinodal, né? O Papa nos convoca à comunhão, à participação da missão. A gente respeitando esses objetivos da igreja, Não há nenhuma dificuldade de acolher a todos e a todas, né? Todos e todas são bem-vindos. Eu sempre digo, há um espaço, há lugar para todos e todas.